Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor Quando eu louvo ao Senhor, Ele me enche com o Seu poder Quando eu canto ao Senhor, sinto uma alegria em meu viver Não vou parar de cantar, a esse Deus vou louvar, vou adorar o Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar o Senhor